Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pequena e pouco conhecida cachoeira em Morro de São Paulo na Bahia, que não está relacionada entre as principais atrações da ilha, mas que vale muito a pena a caminhada para conhecê-la. Então segura aí que vem muita informação legal para a sua próxima viagem. A Cachoeira da Fonte do Céu está localizada entre o centro de Morro de São Paulo e a Praia do Gamboa do Morro, sendo mais fácil de ser acessada pela Praia do Gamboa, visto que o deslível vindo por lá é um pouco menor e a trilha é mais curta. A quilometragem para acessá-la vai depender muito de onde você estiver hospedado, mas como referência ela está a aproximadamente 1,7 km do pier da Praia do Gamboa ou a 2,7 km da Praça Aureliano Lima no centro de Morro de São Paulo. Partindo da Praça Aureliano Lima, você deverá seguir sentido Fonte Grande e passando por ela você chegará no local onde há um lago que abastece a fonte e por uma pista de skate, de onde você iniciará o trecho mais pesado da trilha com uma subida entre as casas dos moradores de Morro de São Paulo. Numa parte da ilha que dificilmente será conhecida por turistas, havendo poucas pousadas, bares e estando longe das badaladas primeira, segunda e terceira praia. Quando a subida terminar, você terá vencido os quase 100 metros de desnível e poderá ver o mirante voltado para os bancos de areia e para a praia da Ponta do Curral. Continuando a caminhada, o calçamento termina e você começará a andar por uma areia fofa e quente até chegar numa bifurcação onde uma estrada desce para o centro da ilha e a outra vai em direção à praia do Gamboa. E você verá uma cerca com um quebra-corpo e uma pequena trilha inicia-se ali e ao fundo encontrará uma placa indicando Fonte do Céu. A trilha é bem batida e você começará a descer encontrando outras placas informativas e em breve ouvirá o barulho da água, não sendo difícil o acesso até chegar na pequena cachoeira de aproximadamente 5 metros de altura. A cachoeira não possui poço e suas águas caem diretamente em cima de algumas pedras onde você poderá escolher entre tomar uma ducha sentado ou em pé. Próximo da queda há muita areia e atrás dela há uma pequena caverna encravada nas pedras. Apesar de ser um local pequeno para comportar muitas pessoas, essa cachoeira é bastante visitada, principalmente pelo pessoal que vem da praia do Gamboa do Morro, pois como falado inicialmente, o desnível é menor e o trajeto mais curto. Voltando um pouco na trilha, é possível pegar uma saída um pouco escondida e seguir até o topo da cachoeira, onde será possível ver o córrego que forma a cachoeira a partir de uma nascente um pouco mais acima. Como a nascente está próxima da cachoeira, a sua água é bem gelada, principalmente quando comparamos com a temperatura ambiente ou com a temperatura da água do mar. Na sequência, ao invés de voltar pelo mesmo caminho, eu segui a trilha até chegar no cano que faz a captação de água para a praia do Gamboa e por ali desci até chegar nas primeiras casas e depois segui para o pier do Gamboa. No meu roteiro, eu aproveitei para sair da terceira praia, passei pela cachoeira, segui para o Gamboa, passando depois pelo paredão de argila, praia do Porto de Cima, cais do Morro de São Paulo, Fortaleza do Morro de São Paulo e Praia do Mirante. Mas esse roteiro e as outras praias de Morro de São Paulo, eu vou explicando melhor em outros vídeos futuros. Não é necessário guia para se fazer essa trilha, mas se você não se sentir seguro de fazê-la sozinho, sugiro que converse com alguém da sua pousada, que indique um condutor ou um morador local que te leve até a cachoeira. E para quem utiliza GPS ou Wikiloc, em breve eu vou postar o track log do meu roteiro passando por essa cachoeira. Como nesse roteiro você passará por trechos de calçamento, areia fofa e trilha, que apesar de ser batida, passará por locais de mata fechada, eu sugiro utilizar calçado fechado ou bota e não ir de chinelo de dedo. Boa parte desta caminhada é feita por trechos abertos, então capriche no protetor solar. Bem pessoal, este foi o vídeo da Cachoeira da Fonte do Céu em Morro de São Paulo, na Bahia. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!